Ei amigos, de melo aqui, mais um vídeo aqui de bonsai pessoal, mais um vídeo de bonsai para vocês e hoje é só para registrar que eu estou fazendo a pinçagem dos meus pinheirinhos negros, tem dois pinheiros negros estou aprendendo mais sobre os pinheiros negros, o pinheiro negro que é basicamente o carro-chefe do bonsai tanto no Brasil como em todos os lugares, é uma das espécies que é mais visada para o bonsai é uma das espécies que fica mais bonita também as coníferas, aí temos as coníferas mais especiais trabalhadas no bonsai é basicamente o jacaré, a turi jacaré e o pinheiro negro são as espécies que dão aquelas exposições incríveis que nós vemos aí, principalmente na Europa na Europa e nos Estados Unidos é um dos mais trabalhados na Tailândia nós temos como carro-chefe o ficus beijamina pessoal, o pinheiro negro eu estou aprendendo mais para ensinar para vocês mas em julho é bom fazer um lembrete, em julho nós fazemos a pinçagem das agulhas eu vou girar a tela aqui para mostrar o que eu estou fazendo para vocês e para ensinar sobre essa pinçagem, então vamos lá pessoal, eu tenho dois pinheiros negros, esse aqui é um deles, o outro está ali, daqui a pouco eu vou lá em julho nós fazemos a pinçagem das agulhas, deixa eu girar aqui que o sol não está favorecendo muito aqui já vou de agradecer, agradecer de antemão aí ao meu amigo Vilmar aqui de Goiânia o Vilmar que está me ensinando a mexer com, opa cadê a imagem o Vilmar que está me ensinando a mexer, a sombra não está favorecendo aqui muito reflexo, o Vilmar que está me ensinando a mexer com os pinheiros negros então eu estou fazendo basicamente isso aqui ó com uma pinça, eu estou pinçando as agulhas de baixo, a gente faz esse processo aqui em julho e tem um nome técnico para isso aqui, eu vou descobrir e deixar na descrição do vídeo porque aqui ainda sou, nas coníferas eu ainda sou um mero iniciante eu vou aprendendo e o que eu for aprendendo eu vou ensinando para vocês vocês viram que eu tirei aqui com o polegar, mas o adequado mesmo é tirar com uma pinça que você puxa, você vai puxar as agulhas para cima para não lascar você vai fazer esse processo em julho, de fazer a pinçagem das agulhas antigas e você vai deixar basicamente de 3 a 8 agulhas na parte superior fazendo isso você vai jogar a energia para a vela a vela seria essa geminha latente aqui ó isso aí, você vai jogar energia para ela, ela vai desenvolver e em dezembro nós vamos cortar ela para ramificar basicamente a gente faz uma vez isso por ano, então a pinçagem ela vai ser sempre feita em julho ano passado eu fiz isso e desenvolveu essas 3 ramificações aqui, eu consegui 3 ramificações aí, é um crescimento muito lento, vai demorar bastante as coníferas tem os crescimentos mais lentos vou fazer a pinçagem total dessa planta aqui e mostrar para vocês já já aqui nós podemos fazer a aramação aqui, está com a aramação velha aqui que eu estava tirando e é isso aí, vamos acabar aqui essa pinçagem aqui e depois eu vou mostrar como ela vai ficar e a outra para vocês terminei de tirar as agulhas, retirei bastante, deixei mais ou menos 5, 4 em cada um dos rabinhos esse aqui eu não tirei muito, porque eu quero que a energia vá para ele para ele engrossar, crescer, inalterado para eu conduzir ele como galho de sacrifício para eu conseguir engrossar toda a planta vamos lá agora para o próximo, o próximo está bem no sol eu chamei meu irmão aqui para me ajudar a tirar as agulhas e eu me recordei o nome que perguntei para o Vilmar aqui esse processo de retirar as agulhas velhas pessoal, que é feito no inverno é chamado de Hanuk em Hanuk a gente vai tirar as agulhas velhas para jogar a energia para as velas para essa velinha aqui e essa velinha ela vai crescer aí em dezembro e aí a gente faz outro processo mas quando chegar a época de fazer outro processo do Pinheiro Negro nós vamos trazer aqui para vocês então pessoal, o Pinheiro Negro é basicamente um ciclo são várias etapas que são feitas ao decorrer do ano não é como as nossas plantas tradicionais aqui do Brasil que nós podemos fazer de Hanuk estamos tirando os espinhos, digamos assim mas tem um nome adequado não é os espinhos não as agulhas estamos retirando as agulhas velhas olha esse lado já retiramos todas não todas né apenas deixando três ou quatro no tronco e agora vamos retirar desse lado esquerdo aqui para estimular a brotação das velas e para estimular os brotos a crescerem não tira mais aí de cima não é para deixar ele olha só como está ficando aí então é isso aí pessoal fazer isso no inverno hoje é dia 25 de julho estou retirando a agulha esse aqui vai ser o galho de sacrifício que está mais em cima então vou deixar ele inalterado é isso aí tirar tudo arrumar a mação e deixar nossa planta aí no chão desenvolver espero que tenham gostado dessa dica fazer a retirada das agulhas antigas no inverno estou mostrando aí olha como é que ela está ficando fiz uma leve tracejada no movimento do tronco de lns fizemos o processo todo arrumamos a aramação que já estava um pouco feita apenas demos uma tracejada nela e agora espero ela desenvolver aí para a gente ir de pouco em foco conseguindo mais ramificações conseguindo um engrossamento do tronco dela que vai ser também aprimorado com a teca que vai ser aplicada aqui em cima deixando o galho de sacrifício e é isso aí e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau